Eu me chamo Rian, eu estou em escola Programa Vista Godomirinho E hoje eu vou mandar um papinho da Polícia Civil, não pode esquecer, é a Polícia Civil, né? E um papinho do coronavírus, não pode, é o Covid-19 não, não vai Gente, invita mais as encomerações, não fique em um lugar que tem muitas pessoas Pode trazer risco pra sua casa, pro seu familiar, né? E quando chegar assim no lugar, no despertado, é assim Pega o calçado, a blusa, o que tiver, coloca no tanque E a máscara também, ó E a máscara Gente, parece o momento da família, ó Meus irmãos Onde for, tem que levar um gotinho de álcool em gel E lembrando, que eu esqueci de falar, né, gente? Chegou, como eu estava falando Tira a máscara, coloca lá no tanque, assim um exemplo E sempre não tenta colocar, pegar ela assim, ó E aí E aí E aí E aí